Oi galera, hoje eu vou fazer com café, nosso famoso café preto, e aí com o café cremoso caputino. Já coloquei aqui duas colheres bem cheias, colheres de sopa bem cheias do café cremoso caputino. Agora eu vou mexer para misturar bem, bem cremoso mesmo. Aí vamos aqui mexer, misturar para ver como é que vai ficar. Veja como fica bem, bem cremoso mesmo. Agora tudo bem misturadinho. Agora vamos aqui ver, provar, para ver como é que fica. Bem cremoso, achei que escorreu. Já provei aqui um pouquinho e tá uma delícia mesmo. Café, café preto com as duas colheres, né, sopa cheias do café cremoso caputino. E ficou uma delícia.